Brasileiros e brasileiras, vamos aos fatos de verdade. Mais uma liminar da ministra Rosa Weber, indicada por Dilma, acaba de vez com a possibilidade de impeachment de Dilma Rousseff. Inacreditável, mas o STF deu o golpe de Estado no Congresso. A ministra Rosa Weber, indicação pessoal de Dilma, deu liminar proibindo que o presidente da Câmara... Eu disse proibindo que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, exerça suas funções, funções constitucionais de analisar os pedidos de impeachment contra Dilma. Pedidos estes formalizados por cidadãos de bem, honestos e brasileiros. Rosa Weber proibiu Eduardo Cunha de analisar o que quer que seja. E o pior é que Eduardo Cunha nada fez a não ser um recurso meia boca ao STF. Eduardo Cunha tem poder constitucional de solicitar as Forças Armadas para garantir a independência do poder legislativo, mas não fez nada e está pensando no que fazer. O Senado tem poder constitucional de processar a ministra do STF por ingerência de poderes. Mas o Senado é presidido por Renan Calheiros, pessoa que nem preciso apresentar a vocês, aliado de Dilma, da mesma pá. A democracia acabou no Brasil. É uma mentira. A democracia acabou por obra e arte de ditadores mandados por uma presidente que acabou com o país e nenhum político abre a boca. Estarão todos tão comprometidos assim? Ou apenas têm atitudes covardes? Um governo de ditadores onde os políticos parecem patinhos com medo. Tudo provado, ok? Mas Dilma e sua gangue fizeram as seguintes manobras. Além dessas liminares, Dilma deu diversos ministérios ao PMDB. Assim se calçou no poder. Dilma fatiou a Lava Jato. Tirando de si a atenção, posso garantir a vocês que em breve o formidável juiz Sérgio Moro de alguma forma será afastado. Assim como Joaquim Barbosa, da noite para o dia, se aposentou. Eles tiraram o poder da Polícia Federal. Entregaram as Forças Armadas para um civil colado com Dilma. Portanto, Exército, Marinha e Aeronáutica agora se curvam diante do governo. Daqui a pouco as emissoras de televisão serão mais censuradas ainda. A internet será controlada. Os jornais fechados. Aécio parece que recuou, no meu ver, depois de obter aquela votação de milhões de brasileiros que acreditaram nele, inclusive eu, eu e o Brasil, achávamos e esperávamos que ele e Aécio pintasse a cara de verde e amarelo e sem camisa liderasse o povo. Mas não é isso que está acontecendo. E ainda falam que precisamos aprender a perder. Estão rindo de nós, da cara do povo brasileiro. Mais uma vez. É, a corte está formada. Tem o Rei Lula, a Rainha Dilma, o Perrô Renan, o Arauto Cunha e nós, os bobos da corte. Pergunto a vocês, e agora, Brasil? Vai ficar assim? Tudo volta ao normal? Vamos curtir o verão? Brincar o carnaval? Torcer por Dunga? E a seleção salto alto? Somos sacos de pancada, sim. Peço a cada um de vocês, brasileiros, que coloquem as mãos na cabeça e pensem. O estrago está feito. E agora, Brasil? Até o veto do voto impresso, ela conseguiu. Vocês acreditam que esses empresários milionários ficarão presos por muito tempo? Não. Claro que não. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Brasil da vergonha, da armação, do conchavo. Esse é o jogo. E aí, Jair Bolsonaro? O que devemos fazer? Temos em você a esperança da mudança, da verdade, da honestidade. 65 mil toneladas de comida para Cuba, enquanto aqui, a fome é uma realidade. Emprestaram dinheiro para a Argentina, enquanto aqui, a crise prevalece. Bom, muitos me atacam dizendo que eu fudi a Bianca. É, eu só fudi a Bianca. Ela, Dilma, fudeu o Brasil.